Trazer um pouco da experiência unificada, isso faz parte desse processo, desse novo papel. A gente pode chamar de um novo papel da loja física. É fato que mudou essa jornada e o consumidor passa a ter um pouco mais de exigência nesse quesito. Então ele olha para uma experiência que ele tem tanto online como em físico. A loja tem que ter a cara da loja online, da loja física, os canais de atendimento, a experiência, o ambiente, realmente tem que conectar com a marca. Que se a gente não colocasse as características nesse novo modelo, essa sim eu tenho receio. Pode ser que não venha sobreviver. Bem-vindos ao Papo de E-Commerce. Eu sou o Pedro Sobral, serei o host desse episódio. E eu estou aqui com o Renato Galetti para a gente falar um pouquinho da experiência de loja física, de vendas no físico e no digital. Galetti, seja muito bem-vindo. E, cara, se apresenta para o nosso público aí. Obrigado, Pedrão. É um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar trocando ideias e falando sobre negócio com você aqui. Bom, eu sou o Renato Galetti. Tenho 12 anos de experiência no mercado eletrônico, trabalhando com e-commerce, no trade. Vim do mundo de pagamentos também, uma vasta experiência com pagamentos. Desde a antiga criação dos nossos primeiros produtos como checkout, intermediador de pagamentos, enfim. E há algum tempo já a gente migrou para esse mercado de varejo. Hoje eu estou à frente do varejo físico, aqui na trade. Então, eu faço toda a conexão entre lojistas, pequenos e médios lojistas, do físico para o online. Um desafio aí de trabalhar toda a transformação digital, trazer esse mercado para dentro desse universo online. A gente sabe que toda jornada de compra passa por uma transformação. Ultimamente, nós tivemos um avanço nesse cenário. E eu estou à frente de todas essas colocações aqui na trade. E também trabalho com as revendas. Sou o responsável pelo credenciamento de revendas, enfim, aqui dentro da nossa operação. Bacana, Galete. Então, cara, a gente vai falar um pouquinho aqui de transformação digital. Esse termo ficou popular ali, período de pandemia, pós-pandemia. Então, a gente sabe que a galera correu para o online, mas depois o pós-pandemia. E aí, a galera continua com essa visão. E assim, nesse contexto, pós-pandemia que gerou-se bom. Só que agora, a loja física, como que está? Ela está morrendo porque todo mundo foi para o online? Ela está acabando? O espaço dela agora é mais limitado? Como você enxerga essa questão da loja física hoje no cenário geral ali para o empreendedor? Legal. Talvez essa pergunta é a que eu mais escutei nos últimos dois anos. Acho que não morre. Falar, cara, morre o produto digital, de fato, está assumindo uma nova característica nessa jornada de compra. Isso é fato. A gente sabe que isso vem acontecendo e caiu no gosto do consumidor. E nós tivemos aí um período de teste muito grande que foi pré-pandemia. Até pós-pandemia a gente enxerga um novo cenário. Então, existe um novo papel aí para que a gente possa atuar como varejo em si. Então, o varejo traz para a gente uma transformação, um avanço muito rápido. Então, quando a gente olha a loja física, quatro, cinco anos atrás, vamos falar pré-pandemia, em 19, nós tínhamos uma penetração de mercado no online muito baixa, talvez quase irrisório dentro do nosso PIB de venda no varejo, de fato. Então, a participação, se não me engano, é em menos de 5%, 6% de tudo que passava ali pelo varejo, o que penetrava ali de vendas no online. Isso, o cenário mudou, a pandemia, a pré-pandemia trouxe para a gente uma necessidade nova e isso começou a inverter um pouco o cenário. Não inverter, mas, de fato, acelerar. Então, nós tínhamos lá uma previsão de avanço, logicamente, com todas as nossas tecnologias e o que vem acontecendo no mercado lá fora, a gente via realmente um avanço, mas isso acelerou demais esse processo. Então, a gente tinha lá uma previsão de entrega de 11% em 2027, 2028 e hoje isso já ultrapassa ali os 15%, chegando a 16%. Então, o fato é realmente que mudou essa jornada, caiu no gosto do consumidor por necessidade, avançamos uma bela etapa aí nesse processo e, quando a gente olha para a loja física, ela passa por algumas mudanças. Então, assim, alguma coisa está acontecendo, não está simplesmente virou, acabou a pandemia, voltou tudo à loja física como era antes, tem alguma coisa diferente acontecendo. Não, com certeza. Eu acho que, assim, ela passa a ser muito mais sensorial daqui para frente. Então, trazer um pouco da experiência unificada, isso faz parte desse processo e esse novo papel. A gente pode chamar de um novo papel da loja física depois de todos esses acontecimentos e o cenário atual hoje. Então, a gente olha muito mais para a experiência, isso traz para nós algo realmente um pouco mais desejável do que somente necessidade. Então, hoje, eu costumo dizer que o consumidor tem que desejar sair da casa dele para que ele possa sair para uma loja física e não mais por necessidade, porque, de fato, ele pode sentar no sofá dele e adquirir produtos, qualquer tipo de produto, no cômodo, enfim, no conforto, no cômodo da casa dele, sem ter que enfrentar a fila, estacionamento, sol, ir ao centro, ao shopping, trânsito, nas grandes capitais. Então, o novo papel existe e a gente precisa começar a enfatizar um pouco mais esse varejo. E ele não morre. De fato, a gente vê aí que, depois de toda essa turbulência que a gente passa, os grandes varejos continuam investindo forte nas unidades físicas e a gente vê lojas de shopping, tem um número de lojas de shopping de aberturas crescendo. Logicamente, tem lojas fechando também, mas essas que não estão se enquadrando nesse novo papel. E não entenderam o jogo da atualidade agora, então. Sim, é porque existe um perfil para isso. Então, quando a gente vê as lojas que trabalhavam só com vitrine e prateleira, essa eu tenho receio que não vá sobreviver no futuro. Então, é fato que mudou essa jornada e o consumidor passa a ter um pouco mais de exigência nesse quesito. Então, ele olha para uma experiência que ele tem tanto no online como no físico. Independente do canal, a gente costuma dizer que não é você, como lojista, que impõe onde ele vai comprar. Quem escolhe isso é o próprio consumidor. E o consumidor passa a ter uma experiência diferente de quatro, cinco anos para cá e que ele não quer mais. A gente sabe que isso não tem mais retrocesso. Então, quanto mais cômodo for para ele e, de fato, a experiência for melhor para ele, a gente sabe que é o canal que ele vai investir. Então, é ele que escolhe onde ele quer comprar. Agora, a jornada passa por várias etapas. Então, a gente sabe que a loja tem que ter a cara da loja online, da loja físico, os canais de atendimento, a experiência, o ambiente realmente tem que conectar com a marca. Que se a gente não colocar essas características nesse novo modelo, essa sim eu tenho receio que pode ser que não venha sobreviver. Legal. Então, assim, você citou que uma das características agora da nova forma de se ter uma loja física é ter uma visão de trabalhar a parte sensorial. A parte visual, a parte de aconchego dentro da loja, do cliente ter uma experiência imersiva, uma experiência agradável, que faça sentido ele se deslocar de onde ele está, do conforto da casa, para viver ali, não só para retirar um produto, mas sim para ter uma experiência legal, pegar o produto na mão, sentir cheiro, sentir textura e tudo mais. E, paralelo a isso, Galete, o que mais uma loja física pode fazer para se manter relevante, então, para se manter competitivo? Eu acho que, assim, quando a gente fala de experiência, a loja física tem que apostar muito nesse ambiente. Então, quando a gente traz o consumidor para dentro da sua operação física, onde ele tem tato, tem cheiro, assim como você citou, se a gente não criar para ele uma expectativa que ele tenha uma conexão direta com o que ele está comprando, eu acho que você não consegue, de fato, encantá-lo. Então, ele tem que realmente, assim, acho que a palavra certa é encantar, ele realmente tem que ser encantado pelo aquilo que ele está procurando. E a loja física te proporciona isso. A online, de fato, ela te dá um portfólio maior, você tem todas as vantagens, em termos de, puxa, ela fica aberta 24 horas, você não enfrenta a fila, você pode comprar deitada no seu sofá, mas eu acho que a parte de encantar o cliente, porque a loja, de fato, quando eu vou até uma loja física, o que eu espero? Vou ter alguns exemplos que a gente encontra nesse varejo, enfim, os lojistas trazem para a gente esses relatos e o que a gente realmente vê com muita frequência. Quando eu vou até uma loja, por exemplo, há pouco tempo a gente estava para trocar o carro da família, a gente vai até uma loja para trocar o carro da família, logicamente, como consumidor, você pesquisa sobre o produto. Eu cheguei até a loja física para comprar esse produto, de fato, eu sabia mais que o vendedor, a pessoa que estava ali na ponta. Isso é o modelo antigo de se vender. Então, assim, você entende que hoje toda jornada nasce de uma pesquisa, então eu chego mais preparado para comprar o meu produto do que há 10 anos atrás. Eu não tinha tanta facilidade e não utilizava de meios de busca para que eu pudesse entender um pouco mais, enfim, o dinheiro que eu vou investir, o que eu vou comprar. E eu chego lá, eu consigo entender mais o produto do que realmente quem está me dando aquela consultoria, que não é uma consultoria, que para mim esse é um ponto importante. Quando você fala de encantar o cliente, quando você leva ele à loja, o que eu procuro? Eu procuro realmente um sumerier, uma pessoa que chega lá e possa me atender, que seja especialista naquele produto. Não que ele seja só vendedor. Sabe o que está falando, só tirador de pedido. Porque, assim, cara, a coisa mais agradável que tinha antigamente, que a gente, assim, comparando os modelos de hoje, é o vendedor te empurrando o tempo todo produtos que muitas vezes você nem precisa utilizar. Basicamente, ele está ali te entregando algo que favorece ele, mas que não vai trazer realmente nenhum tipo de encanto para você. Isso é preocupante, porque, de fato, a geração nova, as pessoas que estão entrando nesse mercado... Já tem uma relação diferente com o produto. Eles já conhecem a marca, já sabem do produto. Então, o fato é realmente como a gente consegue encantar. E o vendedor, assim, esse modelo antigo, ele não funciona mais. Então, ele não... E isso morreu. Isso acaba. O vendedor empurra a porra o produto... Não, isso não existe, mas perde espaço. Então, assim, quanto mais especialista você for no teu produto, no teu negócio, mais você vai encantar, melhor você vai trazer uma experiência. Sem contar toda a parte design, toda a parte interna, que tem que se conversar. Muitas vezes você faz uma pesquisa online, você procura uma loja virtual sobre aquele produto, você sabe que ela tem presença regional ali na sua região, e você, quando entra lá, ela não conversa. De fato, você não traz para você a mesma conexão que você compartilhou no online. Então, você percebe que o online, a internet, ele passa a não ser só um final. Quando você vai falar com um lojista, ele acha que a internet, vender na internet, ou vender com uma loja virtual, é o final. Mas, não, isso passa a ser um meio. Como a gente falou no início, acho que quem decide onde vai comprar sou eu. Então, minha esposa gosta muito de comprar online. Eu gosto muito de estar fisicamente ali, olhando os produtos, pelo perfil de produto que eu gosto de adquirir. Então, algumas coisas são mais propícias você estar no físico. Mas, realmente, se eu não tiver um encanto ali, por que eu vou voltar naquela loja? Então, eu posso comprar da sala, como minha esposa lá sentada, porque eu não vou ter o mesmo engajamento ou o mesmo desejo de passar por tudo que eu tenho que passar para poder estar lá dentro daquela loja física. Cara, isso que você levantou, a questão do vendedor que tem o domínio do produto, porque realmente é fato. Hoje, todo mundo vai comprar, ou um grande percentual das pessoas vai comprar já sabendo muita coisa por conta de redes sociais, por conta de YouTube, por conta do Google. Ou, na hora ali, um pouco antes de entrar na loja, eles já conseguem pesquisar, ver um produto e já vai meio que qualificado, sabendo. Então, acho que esse investimento de conhecimento dos vendedores das lojas físicas é um grande diferencial no caso. Eu acho que, quando a gente olha o varejo tradicional, até os menores, enfim, eles não investem muito nessa linha. E isso é importante para que você possa sobreviver. A competitividade desse mercado, ele aumenta muito quando você traz informação. O consumidor está mais exigente. Então, se eu chego realmente e vejo um vendedor despreparado, alguém que não possa me atender com as condições ou as informações que eu vim procurar daqueles produtos, de fato, isso pejora e eu não sigo com a minha decisão de compra. Porque o físico tem muito disso. A decisão de compra, muitas vezes, está na hora. Algo que te dá um encanto. Puxa, alguma coisa ali que te fez, que te deu um impulso, que te fez comprar, tomar decisão de compra na hora. Se realmente não tem esse preparo, a gente vê que eu acabo sendo afastado da minha decisão realmente que eu queria tomar ali na hora. Então, eu falo assim, cara, eu vou pesquisar um pouco melhor. E, muitas vezes, o pior que isso, Pedro, é o cara te dar a informação errada. A gente vê isso no varejo. Primeiro, ele quer vender de qualquer forma, então, ele não conhece, muitas vezes, do produto e começa a te empurrar um monte de informação que você já pesquisou previamente. Você sabe que, mais ou menos, não é aquilo. E começa a gerar essas dúvidas. Porque, puxa, cara, eu estou em uma loja, o vendedor que está vendendo isso o dia todo está dizendo para mim que essa informação X é diferente da Y que eu busquei. Então, não vou tomar decisão agora. Isso atrapalha muito. Então, investimento em treinamento, qualificação, especialização desse novo papel é importante para que você possa deslanchar e escalar o seu negócio daqui para frente. Cara, muito interessante, Galete. E acho que até outro ponto que você destacou aqui na sua fala que é a questão que o online não consegue oferecer. O produto está ali. Então, por mais rápido que a gente tenha entrega do Mercado Livre em 24 horas, por mais rápido que a gente tenha entregas assim, às vezes até entrega no mesmo dia, quando é regional, ali, quando é na própria cidade, a experiência de a pessoa pegar o produto na mão, o vendedor soube argumentar e explicar, o fechamento é muito mais tangível se a pessoa tiver toda essa qualificação. Porque o produto para o consumidor já está na mão, ele está vendo, ele já está ali naquele momento. Então, acho que é não deixar passar essas oportunidades e aproveitá-las ao máximo. Porque acho que quem vai à loja física hoje, o lojista ali precisa aproveitar essa oportunidade. Não pode deixar passar tudo. Não tenha dúvida. Acho que a experiência de tato, de compra, ele talvez é um dos sentidos que tenha mais impulso na compra. Então, você poder experimentar um tênis é diferente de você comprar. Logicamente, você tem todo o comodismo de comprar na sua casa. Daquela loja que, muitas vezes, a jornada nasce da loja física. Então, a gente já está acostumado a comprar produtos, por exemplo, de tamanhos, enfim, para que a gente tenha mais... Porque, assim, a loja física te passa segurança. Então, ela te dá confiança na qualidade do produto, te dá segurança daquilo que você está levando. Puxa, ok, o número 38 do meu tênis, de fato, faz sentido para mim, não o 39. Então, às vezes, você recebe isso online, você tem todo... Não é transtorno, mas você tem que realmente entrar numa logística reversa. As lojas... Então, costumam penar com esse tipo de situação. A loja física, ela te traz esse lado bom. Ela não está aberta 24 horas, você não está inventando fila, você não está no sol, mas, cara, você está experimentando o teu produto, você tem segurança daquilo que você está comprando, a qualidade é boa ou não, e você passa a ter uma experiência, sem contar que você contribui com a comunidade local, enfim, isso é importante. As novas gerações, elas pensam muito nisso, sabe? E esse é um fato legal. Quando a gente começa a falar de SG, começa a falar um pouco mais de comunidade, isso engaja muito em termos de marca. E as lojas, quando a gente vê as lojas mais antigas, o varejo, de fato, não está muito maduro, nem esquisito. Então, até a embalagem que você utiliza, isso faz muito sentido no momento de uma geração, no momento de compra de uma geração nova. Então, tem alguns pontos aí que a gente tem que começar a olhar com mudança e transformação mesmo da loja daqui para frente. Cara, muito interessante, Galete. Até eu tive uma experiência, eu comprei pela internet, eu sempre tomo cuidado para comprar roupa, porque eu gosto de experimentar. E aí eu comprei algumas camisetas, né? E assim, eu nem botava fé em mim, mas as minhas medidas tinham diminuído. Então, eu estava no GG, fui para o G. Fazia tantos anos que eu não tinha diminuído, que eu não diminuía a medida, que eu peguei, tinha comprado ali algumas. Chegou o GG, ficou gigante, cara. Ficou gigante, parecia um saião. Aí eu fui no outro e-commerce e comprei ainda na dúvida. Falei, cara, vou pegar, porque era uma marca nova que eu nunca tinha comprado. Falei, às vezes é a marca. Aí eu fui, comprei em outro lugar também. GG ficou um pouco melhor, mas ainda ficou muito grande. Peguei, desisti, fui na loja física e experimentei. Falei, pô, estou usando o G agora, tem que ser assim. Então, eu acho que... E acabei comprando na loja física e deixei quieto o e-commerce. Só que eu sou alguém que consome muito, compra quando vai comprar sempre ali no online. Então, assim, é um jogo que joga junto, né? Então, acho que o lojista tem esse desafio de entender a peculiaridade de cada canal para integrá-los, né? Para que eles conversem e para que você, para que a sua loja seja o centro de tudo isso, seja encontrado, seja no físico, seja no online. Porque eu vejo que os varejistas mais antigos têm aquela mentalidade que loja virtual rouba a loja física em termos de audiência. Como que você enxerga isso? Cara, eu acho que não. Não, eu acho que você colocou muito bem. Trazer a loja física ao centro do teu negócio faz todo sentido quando você está conectado. Então, a loja integrada, ela não tira a venda. A loja física ajuda na venda online. Então, a jornada de compra, se ela inicia na internet, pelo modelo de busca, puxa, eu quero saber ali do tênis preto, da marca X, e eu vou procurar regionalmente, vejo que tem uma loja física, eu vou ter a loja física para experimentá-la, eu vou passar por uma experiência que eu sei que da próxima vez eu já tenho segurança em comprar online. Então, e como perfil para mim ou para a minha esposa, por exemplo, que gosta de comprar online, ela sente mais segurança pela loja física para passar a comprar online. Então, trazer a tua loja física ao centro e conectá-la a todas as frentes, tanto nas suas redes sociais, que é muito importante, que é outro ponto também que os lojistas muitas vezes pecam na construção do que é, ou então muitas vezes subestimam a força do que é a rede social por não gostar propriamente. Muitas vezes a gente vê novas redes sociais sendo lançadas e novas frentes de avanço em termos de mensageria, e muitas vezes você não se adapta a isso como você, mas a tua audiência está lá. E existe uma resistência muito grande nesses varejistas de entrarem nesse universo. Então, é um ponto depois para a gente começar a discutir sobre rede social, que isso faz muito sentido para quem está nesse mundo físico online. Mas trazer ela para o centro da jornada, ela só tem a somar no teu ecossistema de venda como um todo. Se vai vir pelo WhatsApp, suas vendas, se vai vir pela loja virtual, se você tem a loja física ou não, tudo isso conectado ao centro dos seus canais de distribuição e de vendas vai te ajudar a escalar o teu negócio. Então, a loja física não tira a venda da loja online, ela complementa. Então, assim, precisamos entender até que ponto as pessoas ainda acham que isso vai acabar retirando. Nós tínhamos uma necessidade, esse mito começou porque nós não poderíamos abrir a nossa loja física em 2020. 19, por exemplo, os lockdowns, enfim. Tudo que a gente passou acabou levando muita venda para o online, mas caiu no gosto. Como é que tira? Existe o perfil, existe o Renato e existe a esposa do Renato, que gosta mais do online do que o Galete, que gosta mais do físico. Então, temos que trazer isso para o centro, assim como você colocou, perfeita a colocação. Acho que isso faz todo sentido quando a gente conecta, integra tudo isso. O varejo é integrado daqui para frente, tá? Legal, cara. E é isso, né, Galete? A loja... Tipo assim, a gente tem aqui no ambiente digital, a gente fala muito da metrificação do last click, first click. Então, a pessoa clicou no anúncio do Google, então, porque ela clicou no anúncio do Google, a venda foi do Google. Só que, na verdade, ela foi na loja física, ela viu um vídeo no YouTube, ela pesquisou num blog, ela viu a sua loja virtual. 15 dias depois, ela voltou a pesquisar quando foi o Google que foi o último click antes da compra da pessoa, né? E acho que essa mentalidade, a gente que é mais do digital, que a gente está muito inserido há muitos anos já, a gente já naturalizou. Mas acho que o desafio do varejista físico ali é entender que a atribuição da venda, às vezes, não vai fechar no caixa da sua loja física, mas ele foi no seu e-commerce, ele viu o seu anúncio no Google, ele entrou nas suas redes sociais, que é aqui que eu quero falar, né? O quanto que as redes sociais, elas vão contribuir em tudo isso, o quanto que elas ajudam na venda ou não, se é tudo por ali, se a pessoa tem que, poxa, é mais um canal que eu tenho que atender direct, como que a gente consegue ter umas redes sociais efetivas para conectar tanto essa geração de demanda como esse fechamento de venda com o cara da loja física ali? Perfeito, cara. Acho que assim, o primeiro ponto é a gente olhar para o varejo até que momento, e até que ponto eles estão dispostos a se envolver com o conteúdo, enfim, começar a trabalhar com essa frente de soja. E eu acho que é crucial, talvez é a porta de entrada para o físico. Hoje tem um dado legal, se não me engano, foi a Ibex que fez essa pesquisa, 63% das vendas, da jornada de venda física, ela nasce por uma pesquisa. E o buscador mais importante hoje para o brasileiro não é mais o Google, são as redes sociais. Então, você costuma ir no seu Instagram para poder pesquisar sobre aquela loja, sobre aquele produto. Você utiliza mais o TikTok para saber sobre o conteúdo daquele produto do que você pesquisar no Google. Então, mais que você estar no Google o negócio que é importantíssimo, quando a gente olha isso para o faixa etária, isso deixa muito claro para nós qual é o caminho que o varejo está levando no nosso território brasileiro, nacional, enfim. Então, quando a gente olha uma faixa etária de 18 a 24 anos, por exemplo, mais de 70% buscam algum produto primeiro nas redes sociais. Então, cara, qual que é a importância disso do teu negócio? Estar conectado ou ter realmente uma presença no social? Basicamente, as pessoas, para te acharem, você precisa ter uma rede social bem estruturada. Então, assim, olhar para esse processo inicial, começar a perder a vergonha de como produzir conteúdo e trazer um pouco mais dessa presença no social? Porque muitas vezes pode ser que não sirva para você. Então, quando você pega ela, principalmente os caras que estão, quando você olha para o varejo físico, você ainda vê os caras ainda um pouco mais de idade, com uma faixa etária ali que já está com o seu negócio, já consolidado há muito tempo, enfim, já está vendendo isso em algum centro comercial de uma cidade regional ou não, enfim, menor ou não, ou até nas capitais. Mas esses caras, eles ainda não entenderam, por exemplo, antes do TikTok. O TikTok pode ser que não seja para ele, para o empresário lá de 60, 65 anos que tem lá o seu comércio local, mas é para a audiência dele. Então, começar a olhar para esses dados hoje, porque o varejo não se preocupa com isso, ele não olha dado. Apesar de ter muita informação, os caras não sabem o que fazer com dados. E isso acaba trazendo uma criticidade para o negócio, para a evolução do negócio, assim, enorme. e o social, para mim, talvez é a entrada do seu negócio. Talvez antes de montar o seu negócio, você já começa a validar, porque você consegue validar produtos, você começa a validar mercado, ser público, você começa a olhar para o público, olhar perfil. E é engraçado, porque a gente olha no físico, de vez em quando a gente vai prestar algumas consultorias, entra dentro da operação de um varejista local. Cara, impressionante, você pega o Instagram do cara lá, tem uma foto dele na praia, aí tem uma foto de dois produtos dele, isso, aí depois tem uma outra foto com o cachorro, com a família. Quando eu posto a foto da família, é isso aí. Então, assim, você vê que o profissionalismo disso ainda não tocou, não chegou a um nível de amadurecer a ponto de entender, cara, isso é o meu negócio. Ele usa social como social mesmo. Então, a jornada muda, a geração, quando a gente olha, usa mais, utiliza mais essa ferramenta para negócio, cada vez mais utilizando para negócio, e o teu negócio não está enquadrado nesse ponto. Então, assim, outro dado legal também, cara, que a gente acaba trazendo à tona o tempo todo, se não me engano, foi a Capital One Shopping que fez esse levantamento. Ele traz para a gente que quase 50% das pessoas que foram impactadas por essa pesquisa procuram ver funcionários de linha de frente nos conteúdos da loja. Então, o quanto custa para você, lojista, hoje, ter um comércio local, produzir conteúdo. Não estou dizendo que você tenha que procurar uma agência o tempo todo, logicamente, que a agência traz para você um profissionalismo maior, enfim, um foco melhor nesse desenvolvimento desses materiais, mas o quanto para para você que está dentro da sua loja hoje trazer um conteúdo da cara do seu funcionário, da cara do empresário, do empreendedor que está ali, porque é o que o público quer ver, a audiência nova, ela quer conexão com a marca. Então, ela não quer algo realmente, você que tem uma loja pequena, por exemplo, ela não quer a conexão com um time de marketing lá o tempo todo produzindo conteúdo ou trazendo cases mirabolantes ou algo, os criativos muito elaborados, enfim, mas ele quer ali um visagismo simples, ele quer olhar a operação no dia a dia, ele quer saber se ele se conecta. Então, cara, ainda o varejo não olha para esses dados, mas, cara, é tão simples de conduzir, de produzir e, cara, não tem custo nenhum para ele. E assim, Galete, eu acho que olhando dentro de redes sociais, que é onde eu navego muito, falo muito com muita gente e gosto dessa temática, o que eu observo, cara, o comportamento de busca hoje, a gente tem, não temos mais o domínio só do Google, está a meio a meio, as novas gerações, geração Z chegando aí, está tendo o poder de compra, poder aquisitivo para gerar, para gerar negócios ali, para consumir, e eu vejo que as redes sociais hoje, a gente às vezes fala com o viés, nossa, eu preciso crescer ela, ter um alcance orgânico, crescer muita gente, mas antes de pensar em usar a rede social para crescer a audiência, eu vejo que as pessoas hoje esquecem que a rede social é praticamente o seu site, o primeiro site que a pessoa vai acessar, porque ao invés de ela procurar o seu domínio no Google, ela não sabe talvez exatamente como que é a sua loja, onde é, ela vai jogar alguma coisa na rede social e ela vai descobrir a sua loja na rede social, vai olhar as publicações, vai olhar ali o que foi produzido, entender o que você faz para depois fazer os outros pontos, ou ir visitar a loja física, ou mandar um direct, ou ir para o site do e-commerce ali mesmo para comprar, mas eu vejo que a rede social hoje, no mínimo, o lojista do varejo físico, ela precisa ser pensada como se fosse o seu site, é um lugar que a pessoa te descobre e tem as primeiras impressões sobre a marca, então assim, tem a parte de crescer a audiência, mas tem a parte de quando você é encontrado, que mensagem você transmite. É isso aí, acho que assim, como a gente comentou, é a porta de entrada, acho que compactuo completamente com a tua visão, acho que olhar as redes sociais como porta principal de entrada para o teu negócio faz todo sentido, muitas vezes você cria primeiro a sua rede social antes de começar a se aventurar no mundo físico, então assim, existem alguns dados que trazem para a gente também, algumas frentes que não só social, só falando como Instagram ou TikTok, enfim, que a gente sabe que a audiência global está lá, hoje o brasileiro acho que é campeão, se não é campeão, deve estar em segundo ou terceiro lugar ali. O primeiro lugar é Índia por causa do tamanho e o segundo é o Brasil. Então, passam a 30, 35 horas numa rede social, então assim, isso 30 em uma, 30 em outra, você vai ver o cara está 4, 5 horas na rede social por dia e o teu negócio não tem presença nisso, então qual é o sentido de você estar inserido numa jornada nova, num conceito, num cenário novo e não ter presença nele, então temos que olhar isso com mais cuidado daqui para frente, e parar de colocar o papagaio lá no Instagram. E assim, estruturar o Instagram, o TikTok, o perfil, cara, não é complexo. Você pegar um, dois dias, entender, organizar a bio, colocar o endereço da loja física no bio do Instagram, todo o post que faz, coloca o endereço da loja física, cara, só isso assim, que nem eu gosto, eu sempre falo, Galete, tem uma plataforma de rede social, qualquer coisa, você vai subir um conteúdo, tem espaço para escrever, para preencher, preencha, porque isso vai ser usado para o algoritmo entender, para o cliente te descobrir, isso ajuda, então não só publica foto e sai correndo, usa o termo, usa a hashtag, usa a localização, usa tudo que a plataforma oferece de graça, porque isso vai te ajudar, você não sei estratégia, cara, você preencher todos os campos que tem lá, vai dar certo, já vai te ajudar bastante. Já fica 90% à frente do mercado de muita gente, de muita gente. Que não está fazendo isso, que não tem presença, ou que não está pelo menos tentando. E Galete, para a gente já caminhar aqui, eu vejo muita questão do varejo regional. Então, assim, a gente entende as capitais ali, que são grandes, então os grandes marketplaces atuam muito forte em capitais, tem os seus centros de distribuição, tem tudo acontecendo, e o varejo do pequeno, médio, o cara ali de uma cidade não tão perto da capital, tem oportunidades, ou você acha que os marketplaces estão engolindo todo mundo ali e acabou? Como que vai ser essa conexão? Cara, eu acho que assim, tem oportunidade, talvez tem mais chance que a própria capital, onde você tem uma concorrência maior. Hoje, o lojista físico, quando ele está olhando para esse meio de venda online, ele está sempre pensando em vender à distância. Então, existem algumas artimanhas que a gente fala ali, porque, na verdade, esse é meio que enviesado. Então, quando você vai falar, se você falar com a minha mãe, por exemplo, que tem um comércio, ela acha que vender online é vender para o sul, ou vender para o nordeste, vender muito longe aqui do sudeste onde a gente está vivendo hoje em dia. Mas não é isso. Quando você olha para uma região, vamos falar uma cidade como a cidade de Marília, por exemplo, se você fizer o seu dever de casa regional, se você tiver que limpar o seu quintal todo dia, você não consegue atender nem a demanda daqui para o pequeno e para o médio. E a gente não está falando de estratégias mirabolantes. Então, existem algumas frentes que a gente começa a colocar como estratégia para a loja regional, porque uma coisa é você colocar R$1.500 por semana, por exemplo, no Google Ads para você atender, eu quero vender para o norte, para o nordeste. Outra coisa é você colocar R$1.500 para você vender só na cidade aqui em 100 quilômetros da sua região. Cara, se você conseguir, de fato, entender que a sua demanda hoje, se você não conseguiria atender a sua demanda regional, por que eu estou olhando para o mercado lá fora? Por que isso é um mercado fora do teu estado ou fora da tua região? Porque existem vantagens nisso. Então, olhar para o mercado regional, a pessoa que está lá em uma cidade menor, olhar para esse mercado regional, fazer entregas locais, utilizar de algumas estratégias como o Retire Aqui, por exemplo, existem alguns dados também que a gente traz que cresce muito o número de retiradas no local. Quase 21% dos consumidores hoje utilizam mais o canal de retirada do que só o canal de venda online ou de compra no local, onde ele vai fazer a compra física. Ele consegue miscigenar e mesclar essas duas frentes. Então, tratar estratégias regionais onde você possa ter um alcance não tão longo, mas que você consiga aparecer mais vezes, uma coisa é você colocar lá R$ 1.500 do Google para aparecer lá no Nordeste. Essa coisa é você aparecer na minha trend o dia inteiro porque eu estou aqui na região, você vai me impactar muito mais. Então, conectar a marca com as pessoas locais faz mais sentido para você e tem muito a preço da comunidade, isso é importante a gente continuar batendo em cima e ver que a jornada hoje olha muito para isso. Então, trazer estratégias mais locais faz mais sentido do que você olhar um mercado mais abrangente e você sair mais para fora. a gente vê lojistas que não vendem nem na região querendo exportar. Me perguntam direto, como é que eu faço para vendê-la para o México? A gente está vendo que o mercado no México está aquecido e tal, é meio parecido com o Brasil, os produtos que eles vão utilizar aqui. Cara, você não consegue atender a sua região aqui em 200 quilômetros, você não está vendendo para os outros estados. Você vê o desafio que a gente passa e o quanto ele traz de benefício quando ele atua regionalmente. Logística para ele é muito mais simples. Fica mais barato, mais rápido. O custo para ele também é reduzido. A logística reversa para ele é ótima. Então, o Retire Aqui, por exemplo, muitas vezes é simples de você utilizar um terminal rápido ali dentro da sua operação para você entregar em duas horas na sua cidade. Olha que poderoso isso. Quando você fala, cara, eu vou procurar um produto, eu estou disposto a pagar mais caro para que eu possa retirar em uma hora o meu produto ali e você possa me entregar em uma hora. Então, do que comprar para receber daqui três, quatro dias. Então, olhar para uma estratégia regional, esses caras que são menores, começar por essa portela faz mais sentido do que olhar o mercado expansivo. Eu acho que ele tem grande chance de se dar bem olhando mais para dentro de casa, para o quintal de casa, do que olhando para o comércio todo. Porque o marketplace, de fato, atua no Brasil inteiro e a gente sabe que a competitividade é enorme. E, cara, você precisa trabalhar nos nichos ali que você consegue, onde você vai no ponto fraco desses marketplaces ou dos grandes players. Então, atuar regional, você tem uma força enorme, ninguém pode com você porque você está ali, você está local, você entrega em 20 minutos. Cara, apesar de você conhecer a comunidade, você entrega muito rápido. Cara, isso aí é poderoso demais. Acho que o varejo ainda não se ligou para o quanto é forte você entregar em meia hora para a sua cidade em qualquer lugar. Isso é estratégico, é ótimo. e a gente também tem algumas pesquisas, eu tinha separado até com uns números que os caras tinham trazido para cá e ali a gente trouxe alguns dados em que ele fala um pouco sobre isso. Então, tem até um dado de omnicanalidade aqui. Boa. Olha só que legal. Trouxe alguns dados, de fato, ele traz para a gente um pouco desse universo de estatística multicanal. Olha que legal. A gente está olhando que os consumidores de varejo, de consumidores que usam o omnicanal, ele está 73% mais propício a comprar do que o varejista que não olha para essas duas frentes. Então, ele é mais engajado. Legal para caramba. Um outro dado também sobre o varejista, ele usa mais, o varejista que usa mais de dois canais aumenta o engajamento do consumidor em 251%. Então, é duas e quase três vezes maior o engajamento daquele cara que vai a sua loja, que está na sua rede social, que está na sua loja virtual, que está no seu WhatsApp. Isso é formidável, cara. O envolvimento do cliente também aumenta a receita em quase 9,5%. Cara, isso é legal. Vou até trazer um exemplo para você rápido, cara. Legal. Cara, eu também estou me aventurando nessa vida fitness que você falou. Eu vi que você está tendo resultados, sua camiseta já diminuiu. Eu estou comprando algumas suplementações. Nosso dia a dia também não permite que a gente consuma tudo que a gente tem que consumir. Então, eu estou complementando aquele whey, a suplementação, que é a proteína. E aqui na minha cidade tem um cara que me atende. Eu estava comprando uma loja física dele. Também tem uma loja, uma loja aqui na Trei. Então, já estava habituado a pesquisar o produto e muitas vezes eu retirava rapidinho ali na loja. E esse cara, ele tinha meus dados. Ele tem todos os dados internos ali das minhas compras passadas. E esse cara, puxa, ele sabia que o meu whey ia acabar. Ele viu lá no dia... No dia que eu comprei lá com ele, ele perguntou, mas você está tomando muito? Eu falei, cara, não, estou tomando uma dose por dia. De alguma forma, ele capturou isso e marcou lá. O vendedor chama Rafael. E esse Rafael me mandou mensagem, faltando, sei lá, três ou quatro dias para acabar, porque ele sabia a dosagem que eu estava tomando. Ele falou, Galete, tudo bem? Mandou uma mensagem, cara. Eu sou o Rafael, não sei se você vai lembrar aqui e tal, mas eu estou com uma função nova aqui na minha operação. Eu sou o cara que dá desconto para os clientes. Ele falou assim. Isso aí já me impactou, de alguma forma, ele já me chamou a atenção. Ele falou, puxa, desconto, estou precisando do produto. Eu tinha comentado na semana que a minha esposa estava precisando passar lá para comprar o whey que ia acabar. E aí ele falou, cara, eu vi que você comprou aqui o produto whey, enfim, ele falou a marca lá, me lembro, falou assim, cara, a gente está com 10% de desconto se você usar esse cupom aqui e retirar aqui na loja. E esse cupom aqui para você comprar na loja virtual. Mas eu te dou 16% se você vier retirar aqui na loja. E aí, cara, eu falei, ok, vou ver se eu consigo passar aí depois das 6 horas e tal e a loja fica aberta até mais tarde. O cara, eu cheguei lá, ele já sabia que eu tinha consumido, ele já tinha todos os meus dados lá de compras anteriores. Ele tinha um kit pronto, não era só whey. Então, ele me deu lá uma degustação de uma barrinha de proteína, um negocinho para eu comer e tal, experimento isso aqui, não sei o quê e tal. No final das contas, eu saí com um pacote de lá com um monte de produto, com a coqueteleira, nem precisava direito, mas era da mais moderna, já fazia para a cidade que eu tinha para fazer aqui na operação. Então, o cara me vendeu, você entende que isso, o ticket médio aumenta, o quanto engaja. Então, é algo que só o físico consegue te trazer aliado online. O cara me impactou pelo serviço de mensageria, tinha dados online de compra meu, ele já sabia que eu era habituado para comprar ali e tal, e ele me traz soluções, ele não me empurrou nada, ele só falou, cara, vê se faz sentido para você, dá uma olhada nessa proteína nova que eu tenho aqui, me deu para experimentar, olha esse produto aqui para você fazer o shake, para você consumir no seu local de trabalho. Então, assim, é algo que faz muito sentido quando a gente olha para essa junção, esse novo papel da loja, e ser um vendedor especialista. Então, sem contar que ele me deu um monte de informações nutricionais do produto, cara, que eu fiquei de boca aberta, falei, cara, é disso aí que eu preciso, nem sei se precisava, mas, cara, eu preciso disso aí, que eu estou... Falei, cara, sua energia de manhã vai baixar, não sei o que e tal, depois do seu treino, não, toma isso aqui, vai te ajudar nisso, come isso aqui. Então, isso faz parte, né, desse novo papel. O cara aumentou a receita, não foi nem 9,5, igual a gente tem o dado aqui, aumentou em 3, 4 vezes. Então, isso faz sentido quando a gente olha para esse novo papel, sabe? Isso é um fato que aconteceu e aconteceu recentemente. Eu falei, cara, esse cara está fazendo o dever de casa. Esse é o novo varejo que os lojistas precisam aprender a fazer, É isso aí, você entra lá, o cara tem estoque encupido para todo lado, você vê que esse cara está precisando de vazão de venda porque ele sabe tratar e a experiência que ele propicia ali, realmente, eu quero voltar. Eu não penso em procurar uma outra loja de suplemento ou procurar animalia, porque eu tenho uma experiência que me atende. Ele te conquistou, digamos assim. Ele me deu um desconto, eu sou o cara do desconto, mas se você der um pulo aqui, eu aumento para 16%. Cheguei lá, o cara me deu um monte de produto, esses 6% a mais que ele me deu, ele diluiu nas vendas de ticket médio, nas vendas que ele me... me montou o kit ali, cara, ele ganhou muito mais do que ele teria ganho somente com os 10% que ele tinha me dado lá. E é o totalmente oposto do vendedor que empurra, porque aqui você... Ele entendeu sua necessidade, ele fez um relacionamento com você, no tanto que a gente está nesse podcast, você está lembrando dele. É isso aí. Porque ele vai lembrar, ele vai ver esse podcast, ele vai lembrar. Comenta aqui se você estiver vendo quando estiver publicado. Por quê? Porque acho que é isso que a gente precisa trabalhar na mente do varejista. O varejo como era, pré-pandemia, ele está fadado a acabar. Mas quem entende esse novo varejo, que é a nova forma, não que deixem de ter a experiência física, ela permanece. Não vai morrer a experiência física, não é, Galete? Mas a experiência inteligente, do varejo inteligente, quem fizer isso vai decolar facilmente. Esse é o perfil que sobrevive. A exigência está maior, as gerações que vêm surgindo. Você olha as novas gerações agora, daqui a três, quatro anos, a geração que já está ganhando no mínimo um salário, dois salários ali, esses caras que são os novos consumidores que estão cada vez mais conectados. Eu tenho uma sobrinha e tem três, quatro anos ali, ela sobe. O dia inteiro ela já está com o celular dela, já está nas redes sociais ali, então ela já nasce com esse contexto de digital. E sabe o que eu acho interessante, Galete, a questão do digital? Porque a gente olha sempre ao comportamento das novas gerações, os mais novos, eles são aqueles que usam muito o digital. Só que eles influenciam as outras idades também. Então, hoje, meu pai tem TikTok, ele não tem Instagram, mas tem o TikTok instalado no celular. O meu sogro, a mesma coisa, ele não tem Instagram, não tem Facebook, mas ele tem o aplicativo do TikTok. Domingo de família, ele está com o fone dele, ele põe assim, à tarde, e fica scrollando ali o TikTok. Então, a gente fala, pô, o meu público não está. Você já testou para saber? Porque assim, a gente tem uma geração que usa de uma maneira estratégica, usa de uma maneira intensa, mas esse comportamento influencia o comportamento das outras idades que a gente julga, às vezes, que não estariam ali, porque eu não uso ainda, provavelmente, quem é da minha idade não vai estar usando. E eu vejo isso na prática, cara. Quando eu olho a minha volta, eu vejo que o meu sogro e meu pai, por exemplo, eles já pularam o Instagram, o Facebook, eles não têm, mas eles têm o WhatsApp e eles têm TikTok no celular. Isso é fantástico. Realmente é. A gente tem que tirar essas barreiras, esses preconceitos e falar, cara, aqui tem negócio. Como eu faço esse negócio acontecer? E quando você pergunta, cara, rouba a venda uma da outra, se você não tem essa presença, assim como quem influenciou o seu pai a utilizar o TikTok, muitas vezes você está ali e fala, preciso comprar tal coisa. Ele fala, não, pai, vamos comprar. Então, se você não tem a presença, aí sim você está perdendo venda. Então, assim, essa mudança, trazer o dígito para o seu negócio é questão de sobrevivência. Então, fazer essa transformação, trazer um pouco mais de conhecimento em termos de tecnologia para você, falar assim, cara, não é um bicho de sete cabeças, é você que está na loja, vocês estão acompanhando, você que tem uma loja física, dedique um pouco do seu tempo a olhar um pouco mais sobre como trabalhar o e-commerce, como trabalhar os seus canais, trazer a sua loja para o centro da sua operação e abrir um pouco mais a cabeça para esses canais de distribuição, porque não é mais você que decide ali, enfim, que vai fazer uma vitrine bonita, que vai decidir ali se o cliente pode comprar ali ou não. É o teu consumidor que define aonde ele quer comprar. Então, vamos abrir um pouco mais a cabeça para esse conceito e trabalhar com a tecnologia a nosso favor. Não é um bicho de sete cabeças, está cada vez mais simples a gente ver a usabilidade disso. Para quem trabalhava há 10, 12 anos atrás, de forma como a gente começou, as linguagens, as programações, a usabilidade não era tão simples, mas hoje em dia, não tem desculpa nenhuma para o cara começar a se aventurar. Você não precisa gastar dinheiro. Então, os consumidores querem ver a sua operação, querem ter conexão com a sua marca, a tecnologia está cada vez mais usual e simples. O seu tio, que aposto que deve ter uns 50 anos, consegue utilizar as redes sociais, aposto que ele compra e também faz pesquisa, jornada de pesquisa pelas redes sociais. E muitas vezes, se ele tem um comércio, se ele não estiver conectado a isso, qual é o sentido de você seguir com uma loja física ou seguir com um varejo sem estar conectado e transformando ali sem fricção e trazer um pouco mais de digitalização para o seu negócio não faz tanto sentido para as próximas gerações. Acho que é isso aí. Excelente, Galete. Muito obrigado por esse tempo. Acho que a gente conseguiu ver aqui o quanto que o varejo se transformou e quem correr primeiro, pegar essas primeiras posições, começar a aplicar e não é o mirabolante, é fazer o feijão com arroz, já vai conseguir se destacar demais. Então, muito obrigado por esses insights, por esse papo que foi excelente. E você, que ficou com a gente aqui até o final desse episódio, você tem que deixar aqui para a gente um feedback de como foi esse episódio para você. Como que você vai fazer isso? Se você estiver assistindo no YouTube, deixa ali o seu like, o seu gostei, deixa um comentário para a gente ali, para a gente entender quais os assuntos que você quer saber mais, quais assuntos que você quer que a gente traga o Galete novamente aqui para aprofundar um pouquinho mais e para você que está ali ouvindo pelo Spotify, você pode classificar o programa com cinco estrelas. Então, aqui o Papo de E-Commerce é um oferecimento da Trey, que está aqui para ajudar você a engajar, vender e a ter resultados. Então, dá esse feedback para a gente, para a gente poder melhorar e será um prazer ter vocês aqui com a gente nos próximos episódios novamente. Galete, muito obrigado, cara. Obrigado. Deu demais, esse episódio ficou muito bom. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Valeu.